Estamos em Lensburgo, no Centro Português, com a Senhora Tereza Saraiva e prometeu-nos entrar aqui na cozinha. Dona Tereza, é preciso de alguma especialidade para saber cortar um bife? Uma especialidade, ou você quer saber, é como é que se corta um bife? Sim, também, também. Toda a peça de carne tem um bife. Se esse fio for traçado, portanto, se eu cortar assim, a carne vai ficar mais rija. Por isso mesmo, temos que cortá-lo assim, ao meio, uma peça inteira, e depois cortar os bifes conforme o fio da carne. Temos assim. Portanto, tem muito o que se lhe diga para que depois tenhamos um bife tenrinho no nosso prato. Com certeza. Olha, e esse bife vai ser para acompanhar com o que é? Com a pasta frita e legumes. É um prato especial da casa? É um prato especial português, ou de tal português. Olha, quais são os pratos que costuma confeccionar sempre, aos fins de semana? Olha, além do nosso bacalhau, temos também o bacalhau à casa. Temos também, temos também, temos também... O nosso chefe, o que eu encontrei, faz um bacalhau com natas delicioso. Como podem ver, isto é um bife. É um grande bife. É um grande bife. É tipo os bifes que nós vamos aqui, de vez em quando, quando a sala é e eles, lá dentro. Mas é com todo o gosto que nós fazemos estes bifes para este jeito. Olha, todos os fins de semana tenho eventos aqui. Nem sempre. Eu acho que, sob a volta de restauração, uma boa restauração, não só a nossa cultura, mas também a nossa cultura, que faz parte da nossa cultura, deve ser saboreada, como deve ser. Não só com músicos e com músicos, mas também entre famílias. E hoje em dia nós vemos que as famílias estão um bocadinho distantes umas das outras, porque nós, eu pessoalmente, tenho reparada, porque muitas das vezes há famílias à mesa e cada um está a falar consigo próprio, ou então com o mundo nos seus telemóveis. Por isso mesmo, acho que um bom restaurante, uma boa casa, deve ter, sim, uma música ambiente. Não sempre forró, maló, como se costuma a dizer, mas a música ambiente e um bom convívio familiar, que hoje em dia está a fazer a casa. A Dona Teresa é quem explora o centro. Eu estou a explorar a parte gastronómica deste centro, segundo, com o teu gosto. Faço parte também da associação, sou sócia deste centro. E faço o meu melhor, o melhor que sei, para que não vencerem. Faz também parte da direção? Não, não. Não. Olha, diga-me uma coisa, este centro está ligado a algum clube, ou assim? Outra coisa? Não, este centro tem atualmente um grupo de zumba. Estamos a fazer os possíveis e os impossíveis para que exista uma equipa de futebol, porque este centro já foi um centro muito grande, com muitos troféus, e é pena que não haja atividades nenhumas culturais ou discutidas. Fora a música, não é? Fora a música. A música que eu creio que tento trazer aqui todas as semanas, às vezes que faz com o nosso professor à discussão, e ir sempre com certeza. Traz-se sempre artistas vindos de Portugal ou também da comunidade? Não, da comunidade, da comunidade. Temos os artistas, por exemplo, que são os mimos lindos, que vivem aqui, que fazem a sua carreira musical aqui, entre eles tantos outros que, por vezes até o nome deles me esqueço e peço desculpa a todos, muito obrigada. Vimos aqui no cartaz os mega show, por exemplo. Ou, por exemplo, um grande grupo a recomendar, que são ex-letes, ex-letes. E há, e só o erro é nos Santos Populares, que é um evento organizado pela nossa direção, aonde estará também o grupo falaclórico do Chimpé-de-Sico, e espero que muita gente venha muito a receber-se. Olha, Dona Teresa, estou a ficar com bastante apetite. O que é que nos vai servir? Qual é a carta que nos vai servir? Um bifo à portuguesa. Um bifo destes, à portuguesa, não é? Um bifo destes. Olha, e o resto já está a confeccionar? O resto está a ser tudo confeccionado. Pode-nos mostrar? Força. Olha. Quem é que temos aqui, aqui na ajudante? Quem é? É o filho mais novo. Como é que se chama? O Carlos Sareida. O Carlos. Está a fazer o bifinho, não é? E nesta panela temos a batata, não é? Não, aí temos o trato de dia, porque todos os dias da semana... Não, ok. Temos hoje jardineira e temos ali já o molho confeccionado para a esparguete com frutos no mar. Hoje o prato do dia era, porque temos também à carta e hoje como é friar estamos a fazer mais à carta. Cá estão os ditos bifinhos que daqui a pouco vamos comer. Temos aqui a parte da frigideira, não é? Sim. A famosa frigideira. A famosa frigideira. Torradinha. Temos polvo, não é? Polvozinho. Vai sair também uma de polvo. Polvozinho, que bom. Vai sair de polvozinho com as coisas já preparadas. Os verdes com alho, não é? Com alho, a salsa e muito azeite bom português. Pode-nos levar ao salão para mostrar e também já agora vamos ver... Já agora vamos entregá-los ao meu filho mais velho. Como vocês veem, hoje temos aqui a família toda. Este é o meu filho mais velho. Que se chama, Carlos. O Ricardo. Falou-nos aqui, portanto, nas taças. Queres-nos levar ali às taças e mostrar aqui então o salão? À vontade. Portanto, este clube já teve futebol e penso a voltar a ter futebol. Portanto, tem uma sala ampla. Portanto, com uma sala de espetáculos também, um palco, não é? Sim, sim, sim. Depois, Carlos, isto aqui é para os... Ricardo, é para o buffet, certo? Sim. Este será o buffet da manhã, de sexta-feira. Como é que se processa tudo isso? Vocês como é que trazem para aqui? Levam estes tabuleiros lá dentro? Não, os tabuleiros vêm diretamente já da cozinha. Sim. Com a comida e as pessoas para aqui meter aqui. É colocado aqui vários pratos, certo? Prontos, depois temos aqui então o logotipo do centro. Sim, justo. Temos então a mesa já preparada para os clientes. Sim. E temos então as ditas taças, não é? Que, à outrora, este centro ganhou aqui centenas de taças e que pensa um dia voltar a ter futebol. Eu tenho uma curiosidade. Tem aqui livros. Mais taças, mais taças. Livros. O significado destes livros? Os leitores, os clientes podem chegar aqui e ler um livro? Quem seja do Google, que eu saiba. Como? Quem seja do Google passa a partir do Google, pode... Quem for um associado pode fazer aqui uma boa leitura. Sim. Temos aqui a parte também das crianças, certo? Sim. Uns matraquilhos, carrinhos, portanto, uma separaçãozinha pequenina para as crianças. Brilhar. Ela também tem as crianças que precisam. As crianças também precisam. Queres deixar uma mensagem a todos aqueles que vejam esta reportagem na revista Repórter X? A casa está aberta, sejam sempre lindos. Olha, uma curiosidade. Para além das taças, temos ali um... Isso é um tambor, que eu saiba. É um tambor. Sim. Isso já estava. Portanto, é uma lecoração, faz parte da lecoração. Tenho aqui também um quadro de folclore. Esta casa já teve folclore? Já. Já. Tu não sabes porque é que agora não tem futebol e folclore, pois não? Não, não sei. Portanto, vocês são exploradores, não é? E estão cá há pouco tempo. Teria que fazer essa pergunta aos responsáveis, não é? Sim. Prontos, muito obrigado então e até sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.